Olá, quase 50 mil pessoas morreram no Brasil em 2010 vítimas de homicídio. No total, 70% das vítimas eram negras e mais da metade tinham entre 15 e 29 anos. Para mudar esse quadro, o governo federal lançou o Juventude Viva, um plano da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR. O programa começa por Alagoas, estado com maior taxa de homicídio do país. A segurança dos jovens é o tema do NBR Entrevista de hoje. Nossa convidada é a diretora da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, Mônica Oliveira. Muito obrigado, Mônica, por ter vindo. Mônica, para começar, qual a razão de tanta violência de maneira geral entre os jovens? Bom, a realidade de violência que a sociedade brasileira vive hoje, ela não tem uma razão específica. Na realidade, nossa análise é que há diferentes razões, mas uma das principais é o grau de banalização da violência que a sociedade vive. Há toda uma naturalização em torno das atitudes violentas, de comportamentos agressivos, há uma banalização da morte, digamos assim. E isso é algo que tem a ver com crise de valores também, com uma sociedade cada vez mais competitiva, mas também tem muito a ver com a presença do Estado, as políticas públicas, é através das políticas públicas que o governo brasileiro quer enfrentar essa situação de violência. Agora, a questão do tráfico de drogas tem uma ligação direta, é claro. Sim, com certeza, com certeza. Hoje, o tráfico de drogas, ele é uma das principais causas apontadas nas pesquisas de violência, as pesquisas sobre os dados de violência. Agora, Mônica, qual a razão dessa violência ser maior entre os jovens negros? Bom, o Brasil é um país que ainda tem um grande nível de desigualdades, e um dos fatores estruturantes dessas desigualdades é o racismo. Nós ainda vivemos numa sociedade marcadamente racista, ainda que o país, nos últimos anos, tenha um crescendo de desenvolvimento, o país tem crescido, as condições de vida da população em geral têm melhorado, mas nós ainda temos uma realidade de fortes desigualdades. E a ação das autoridades ainda é muito marcada pela desconfiança em torno da pessoa negra. Então, essa desigualdade, ela também tem papel fundamental na questão da violência. Com certeza, as desigualdades sociais, as desigualdades raciais. A juventude negra, ela tem um acesso diferenciado e ela vive situações de desvantagem em relação ao restante da população. Por isso, esse número tão alarmante, esse indicador tão alarmante da morte dos jovens negros. Isso também está ligado à questão econômica, ao nível econômico das pessoas? Claro, quando nós falamos de desigualdade, nós estamos falando de desigualdade no acesso a direitos, de desigualdades sociais e econômicas, claro, no acesso à educação, no acesso a um emprego de qualidade. Então, diferentes exemplos de desigualdades, mas com um fundo econômico muito forte. E exatamente em função dessa violência ser tão grande, dos números serem tão alarmantes, é que o governo decidiu criar uma política específica para esses jovens. Exatamente. O Plano Juventude Viva, que inicialmente ele foi chamado de Agenda de Enfrentamento à Violência contra a Juventude Negra, ele foi criado no âmbito do Fórum Direitos e Cidadania, que é um dos fóruns de gestão do governo Dilma. E a presidenta Dilma estabeleceu essa temática como uma das prioridades do Fórum Direitos e Cidadania. Então, o enfrentamento à violência contra a juventude negra, ele é considerado uma prioridade, porque, como nós já colocamos antes, os números são alarmantes. De cada 10 pessoas mortas, 7 são jovens negros. E isso não é um dado qualquer. Então, o Estado brasileiro definiu por enfrentar essa situação, e a partir disso surge a proposta do Plano Juventude Viva, que é um plano interministerial. Pois é, como é que vai funcionar na prática esse Plano Juventude Viva? Que, na verdade, já está funcionando em Alagoas, né? Exatamente. O Plano Juventude Viva, ele é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência e pela CEPIR. Esses dois ministérios têm capitaneado tanto a construção como a implementação do plano. Ele tem oito ministérios participando, né? Educação, saúde, cultura, trabalho, o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Juventude, que, dentro da Secretaria-Geral, é o organismo que está liderando o processo do plano, e nós estamos atuando conjuntamente. E o plano já foi iniciado, como você diz, ele já foi iniciado no Estado de Alagoas. Nós estamos no processo de implementação no Estado de Alagoas. Você estava falando das parcerias. Como é que funciona essa parceria com os outros ministérios? A gente imagina, por exemplo, que o combate à violência tem que necessariamente passar pela educação, pelo incentivo ao esporte, a prática de esporte. Como é que funciona essa parceria com os ministérios? Bom, esse conjunto de oito ministérios foi convocado a incluir ações, programas, projetos, dentro de suas áreas temáticas, incluir ações voltadas para a juventude, e, mais especialmente, para a juventude negra. Então, cada um dos ministérios está incorporando programas e projetos e está disponibilizando um volume de recursos, através desses programas, para compor as ações do plano. O plano parte de uma concepção de que não se supera a situação de violência apenas com repressão ou apenas com políticas de segurança pública. É claro que o papel do Ministério da Justiça é um papel estratégico, tanto que o Ministério da Justiça, de alguma forma, conectou esse plano Juventude Viva com o plano Brasil Mais Seguro, que também se iniciou pelo Estado de Alagoas, já está há três meses de execução no Estado de Alagoas, e, estrategicamente, o Ministério da Justiça propôs que o plano Juventude Viva também se iniciasse em Alagoas, para, de alguma forma, serem planos conjuntos. Mas, nossa compreensão, enquanto governo federal, é de que, para além das ações de segurança pública, é preciso trabalhar no campo da educação, no campo do acesso ao mercado de trabalho, no campo da saúde. A violência é um problema de saúde pública no Brasil. A violência custa bilhões ao país. Atuar no sentido de prevenção é uma forma de otimizar recursos e é uma forma de trabalhar de maneira mais efetiva para a superação. Então, há uma composição de ações de cultura para oferecer aos jovens ações de inclusão social, de inclusão econômica, de inclusão na educação, de qualificação, não só qualificação do ponto de vista da educação formal, mas também do ponto de vista da qualificação profissional para que o jovem acesse empregos. E aí, o esforço tem sido desse conjunto de ministérios de trabalhar de maneira mais focada na juventude negra, porque esse é o segmento da sociedade... Mas não são apenas os negros, todos os jovens estão incluídos. Eles estão sendo priorizados, mas os projetos são oferecidos ao conjunto dos jovens. Exatamente. Há aí uma atenção especial para a juventude negra, porque é o segmento que está sendo mais atingido nesses indicadores. Agora, Mônica, na prática mesmo, são cursos de informática, são cursos de formação profissional, são cursos de palestras, o trabalho é feito nas escolas, como é que é feito, desenvolvido na prática agora, por exemplo, em Alagoas? O Estado de Alagoas está recebendo um conjunto de 35 ações desse conjunto de oito ministérios. Na área da saúde, por exemplo, foi lançado um edital do VivaJovem.com, que é um edital de seleção de projetos que pode ser apresentado tanto por organizações da sociedade, como por governos municipais, governos estaduais, e é um edital para ações de prevenção à violência no campo da saúde, formação de agentes de saúde jovens e de diferentes ações para comunidades para trabalhar a violência do ponto de vista da saúde, a prevenção à violência do ponto de vista da saúde. Com o Ministério do Trabalho, estão sendo criados quatro núcleos de economia solidária voltados para empreendimentos de jovens lá no Estado de Alagoas. Esses quatro núcleos serão implementados lá no Estado de Alagoas. Com o Ministério da Educação, estão sendo trabalhados programas como o Pronatec, especialmente o Pronatec Brasil Sem Miséria, que é um Pronatec voltado para jovens das camadas mais pobres da população. Estão sendo trabalhados também projetos de maior inserção e permanência no ensino médio. É o campo da educação onde há mais evasão, onde os jovens têm dificuldade de concluir, de permanecer e concluir o ensino médio. Então, tem ações voltadas para essa modalidade na educação. Em relação à justiça, além do Plano Brasil Mais Seguro, tem ações de revisão, por exemplo, da matriz curricular de formação de profissionais de segurança. A educação conjunta de todos. Existe um local em que as pessoas interessadas possam procurar, para que as pessoas interessadas possam procurar, para tentar se inscrever e participar? Bom, há um hot site já do Plano Juventude Viva, que está hospedado no site da Secretaria Nacional de Juventude, que é o www.juventude.gov.br.juventudeviva. E, nesse hot site, nós já temos várias informações sobre o Plano. No estado de Alagoas, a secretaria que está responsável pelo Plano é a Secretaria da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos. Então, as pessoas podem acessar essa secretaria para se informarem melhor sobre o Plano. O Plano está no momento inicial. Sim, são várias fases. Exatamente. A primeira fase agora em Alagoas. Quando é que você acha que vai chegar no país todo? Quando é que começa a se espalhar pelo Brasil? Bom, a previsão é que em novembro o Plano se espraie mais pelo país afora. O Plano deve atingir 132 municípios no país. O critério de escolha desses municípios é porque esses 132 municípios concentram 70% das mortes a partir desse dado de 2010, que é o dado que vocês utilizaram no início do programa. Então, dentro desses 132 municípios estão as 27 capitais do país. E o critério para a escolha de Alagoas foi porque Alagoas é onde há os piores índices, do ponto de vista dos homicídios e também do ponto de vista dos homicídios contra jovens negros. Há uma razão específica para isso em Alagoas? Bom, nós estamos trabalhando com os gestores do estado de Alagoas um diagnóstico mais apurado sobre isso, né? Sobre quais são as causas, o que gera essa situação de indicadores tão alarmantes. É claro que há uma forte presença do tráfico de drogas, né? Há também algumas análises que apontam a existência de grupos de extermínio, né? E que esses grupos atuam... Milícias. Exatamente. E que esses grupos focam especialmente os jovens e os jovens negros, né? É claro que há um recorte racial forte aí, né? Algo que nós costumamos chamar de racismo institucional, né? Que é justamente uma suspeição sobre o jovem negro diferenciada em relação a outros jovens. Ou seja, é preciso também uma mudança de conceitos, de mentalidades. Por isso, há uma ação de mudança na formação dos policiais civis e militares e dos outros profissionais operadores do direito, né? Até para que eles tenham um tratamento diferenciado com os jovens. Exatamente. É até para que os jovens sejam tratados de maneira respeitosa, todos os jovens, jovens brancos e jovens negros, né? Tá certo. Que o respeito seja garantido para todos, né? Para todos. Exatamente. Mônica, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês, nós estamos sempre à disposição. Outras informações na página da CEPIR. Para rever essa entrevista, basta entrar no endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.